Ele mal sabe o que que espera ele Eu não gosto de acordar cedo E é ruim acordar cedo Eu não gosto Já faz um mês que eu não te vejo Ó, bora lá que hoje aí é 5km pra ti, tá? É, tá 5km Hoje eu vou correr com meu amigo Renan Torinho Então não tem pra ninguém não Ninguém passa na pista que dois gordinhos se desbloqueam lagartuto Rapaz, foi bom A gente fez aquela corrida boa né, mas Graças a Deus que acabou O que é bom mesmo é a sensação de voltar pra casa Com o CSDB cumprido E levando a vitória ao time E conquistando os 3 pontos Olá, eu sou Thiago Botelho do canal Saúde e Esperação E vou apresentar o professor Emerson pra vocês Pessoal, tudo bem? Vamos se inscrever no canal hein Saúde e Esperação Eu dei a primeira volta pra testar bicicleta Aqui no condomínio E com as pernas fadigadas Porque ontem eu nadei, ontem eu corri Ontem eu malhei nos inferiores Porque minhas pernas estão fadigadas Hoje eu vou tirar o dia pra descansar Bom dia Agora que o Paulo vai cantar Oi Ele é atleta Olha a bike do cara aí Rapaz, eu não vou comprar isso aqui não Chaco Botelho se lascou Pegou uma queda Vai queda aí pra eu pegar o batismo Fica aí, ó 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 Treinei, treinei, treinei em casa Fica aí, ó Fica aí, ó Pra descompensar aquilo que anda meio Porto ali na tua corrida, entendeu? Então, no momento que tu consegue malhar E tu consegue fortalecer bem a estrutura muscular Tu diminui o impacto nas articulações Porque o músculo ele absorve aquele impacto Segura mesmo Se eu mesmo estava sem, sem proporcionar lesão Precisei de pelo menos Quatro a cinco meses pra fazer correr bem Dez quilômetros Gente, vocês estão vendo aqui essa cinta, tá? É um cinta, é um frequencímetro que a gente chama Tem esse sensor aqui no meio Que transmite os dados pro relógio No relógio marca os batimentos cardíacos Bate pra relógio do Faustão, hein? E o relógio vai marcar os batimentos cardíacos dele Durante a atividade da comida, tá bom? Trem finalizado Queda, gente Eu vou mudar o nome do canal pra Saúde Queda E pra segunda parte do dia Pedalei com o Thomas E o cara agora vai nadar Faz um treino de natação agora em casa Nesse dia de treino do triatlo Eu pude explorar mais o meu corpo Eu pude me desafiar com três modalidades Que me permitiram Aproveitar o máximo onde quer que eu vá A gente está aqui nas margens do Rio São Francisco Seja pedalando Seja correndo Seja nadando Seja nadando Hoje eu tenho mais disposição pra acordar cedo Hoje eu tenho mais vontade de agir De treinar, de fazer alguma coisa Agora pra completar a brincadeira Eu vou nadar Porque o processo No início Ele foi muito doloroso Apesar de eu estar sempre treinando Treinar três modalidades Treinar duas, três vezes por dia Ter um treinador chato Que nem o Rogers no pé Bem assim O Thiago Ele está conseguindo se adaptar Já vem perdendo um pouco de peso Graças a Deus Isso está acontecendo, entendeu? Minha capacidade respiratória Força do membro inferior Minha resistência Enfim Foram coisas que terminaram Modificando O meu dia a dia E a forma com que Eu encaro a vida Hoje Eu quero acordar cedo Eu quero correr Eu quero aproveitar a cidade Eu quero nadar Eu quero fazer mergulho Eu quero pegar uma bicicleta E sair por aí Pedalando Então acredite em você também Comece a praticar esportes Saia do sedentarismo Tenha uma vida ativa Procure cada vez mais Se explorar Se conhecer Se desafiar E romper limites Que às vezes você mesmo Bota na sua cabeça Eu vou encerrando Esse diário de treino por aqui Eu queria agradecer A todo mundo Que está inscrito no canal Muito obrigado A presença da minha companheira de viagem Que está filmando Aline Moreira Se inscreve no canal Tem um botão aqui Inscrever-se Tem Instagram Tem Facebook Vai lá Dá essa força pra gente Que a gente faz esse trabalho De coração E... Saúde e superação Saúde e superação Tchau 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 Tchau